São 23 quilômetros por estradas de chão que separam a cidade de Cacoal do sítio da família. Os amigos e parentes ainda não acreditavam no que havia acontecido. Chegando no local, as viaturas e as equipes policiais já estavam fazendo isolamento. Pelo previsto a gente não tem nenhuma informação que ele tem animidade por fora e que ele faz algum mal, mas veio ao fato de acontecer essa tragédia aí. Então assim, a gente está aqui, sei lá, sem palavras para dizer o significado dessa situação, mas infelizmente um amigo, um irmão, enfim, são pessoas que trabalham com a gente aqui, que vivem no nosso meio, dia a dia, precisando um do outro e aí veio acontecer esse fato. A Demilson Alves tinha 49 anos e era produtor aqui na linha 6. Ele foi morto na área de casa. A perícia iniciou os trabalhos, recolhendo amostras de sangue e digitais. As primeiras informações obtidas pela nossa equipe de reportagem relatam que a filha de 10 anos e sua esposa estavam dormindo no quarto quando aconteceu. Eles disseram não ter ouvido nenhum som. Segundo os familiares, quando chegaram, acordaram de manhã, o corpo já estava na varanda, na varanda não, na entrada da cozinha, né? E agora nós estamos coletando as provas periciais, já ouvindo alguns parentes. A suspeita é que tenha sido utilizada uma arma branca para cometer esse crime. Por agora está tudo muito cru, ainda estamos terminando de analisar o local do crime. A polícia inicia as investigações abordando diversos cenários diferentes e pede a ajuda da população para que informem a Delegacia de Homicídios sobre algo que possa ajudar. Então se alguém tiver qualquer informação para passar para o setor de homicídios, reforçando, 3441-2812 é o WhatsApp da Polícia Civil do setor de homicídios de Cacoal. O velho amigo da família relembra como Ademilson era. Brinca, brincava com ele e tomava a nossa cervejinha junto, enfim, um amor de pessoa. Você pode olhar aqui na redondeza dos vizinhos, todos são iguais. Aí não tinha nemizade, briga, encrenca, não sei, é um fato esquisito isso aí.